Adriano Divulgações, o Mural de Pernambuco A saudade me consome Sinto falta de nós dois Não sei viver Sem você perto de mim Não sei O amor quando se vai Leva os sonhos, deixa a dor Quando o laço se desfaz É porque alguém errou Me magoei Triste a minha vida ficou Como vou suportar quando você passar por mim E dei outros braços me olhando a sorrir Me dizendo que o nosso amor nunca voltará Eu sigo a minha vida, você deixou de me amar E não vai mais voltar Não vai mais voltar Vou buscar pra minha vida Alguém que possa me amar Encontrar uma saída E nos teus beijos me entrega Me magoei Triste a minha vida E nunca ficou Em seu nome não mais tocarei Em seus braços não me entregarei Em seu nome não mais tocarei Em seus braços não me entregarei Vou buscar pra minha vida Alguém que possa me amar Encontraram a saída E nos teus beijos me entrega Me magoei Em seus braços minha vida me morreu Como posso passar quando você passar por mim? E dei outros braços me olhando a sorrir Me dizendo que o nosso amor nunca voltará Deus fica a minha vida, você deixou de me amar E não vai mais voltar Não vai mais voltar Não vai mais voltar Falei com as estrelas e com a lua Sentei no barco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Já passou por isso? Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H O ponto alto do amor Já era dia o quarto me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou homem alinquente Ou um cara é carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me basta, me prenda Faça tudo comigo Só não me deixe Ficar sem ela No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H E bem na hora H O ponto alto do amor Já era dia o quarto me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou homem alinquente Ou um cara é carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me basta, me prenda Faça tudo comigo Só não me deixe Ficar sem ela Caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Já passou por isso? Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H O ponto alto do amor Já era dia o quarto me acordou Olha a galera assim, ó Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou homem alinquente Ou um cara é carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me basta, me prenda Faça tudo comigo Só não me deixe Ficar sem ela No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H E bem na hora H Só não me deixe Só não me deixe Ficar sem ela Eita Eita Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola rosa Eu só sei cantar Moça eu não sei cantar Moça eu não sei cantar Moça se você parar Moça eu não sei cantar 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 Mas eu tô querendo mesmo pra me casar Se me achar carente eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais e tirar sua mão Segura viola! E se você aceitar o amor de um violete O seu coração vai ser meu parabéns Ele abre e olha o E.T. na canção Pois eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da minha vai me funcionar Até você abrir e ver o coração O coração Moça eu não tenho dinheiro Minha regris vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar carente eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais e tirar sua mão E se você aceitar o amor de um violete O seu coração vai ser meu parabéns O seu coração vai ser meu parabéns Ele abre e olha o E.T. na canção O seu coração Ouça eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da minha mão O braço da minha mão vai me funcionar Até você abrir e vejo o coração O coração Valeu gente, obrigado Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não ir embora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no peito Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não ir embora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar Você que machucou meu coração Me deixou no peito Sem saída Isso foi a culpada Por favor não ir embora Por favor não ir embora E homem então chora